Mais de 28.400 pessoas se inscreveram para o concurso da Prefeitura de Londrina que será realizado neste domingo. O edital é para a formação de cadastro de reserva nos cargos de agente de endemias e técnico de gestão pública. Já para técnico orientador social são 31 vagas. O salário oferecido chega a R$ 1.964, além de outros benefícios. As provas serão aplicadas nos períodos da manhã e da tarde. Mais informações no site londrina.pr.gov.br.